Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi lançada a segunda etapa do Pronatec, que vai oferecer mais 12 milhões de vagas em cursos técnicos e de qualificação profissional. A lei que aprova adicional de periculosidade para motofrentistas e mototaxistas foi sancionada hoje pela presidenta Dilma. E ainda, inaugurado o primeiro centro público de transplante de medula óssea no Distrito Federal, que vai atender também pacientes das regiões norte e nordeste do país. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!